Música Meninos de 12 e 13 anos de idade já podem receber a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV. Disponibilizada pelo SUS em postos de vacinação de todo o Brasil, conforme anunciou o Ministério da Saúde. Estudos feitos em outros países que já adotaram a vacinação de meninos mostram que a inclusão desse público contribui para a diminuição da circulação do vírus na população, o que beneficia também o público feminino. Vamos saber mais sobre a necessidade de vacinação contra o HPV com o urologista Juliano Aita. Bom dia, doutor Juliano, que já é um parceiro inclusive da TV Assembleia, né, Bartolomeu? Estou ajudando e colaborando muito com informações preciosas. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui e trazer à sociedade essas informações que são bastante relevantes, né, um serviço social aí que a TV Assembleia presta. Com sua licença, doutor, nós vamos assistir antes da nossa entrevista um VT sobre esse período de vacinação. Rainara tem 13 anos. Foi ao posto de saúde mais próximo de sua casa para tomar a segunda dose de vacina contra o HPV. Acho importante porque prevenha a saúde. Não dói nada, né? Não. Dói um pouco, mas dá para aguentar. É razoável. Assim como ela, meninas de 9 a 14 anos também precisam receber as duas doses da vacina. Depois de tomar a primeira dose, após seis meses, é dado reforço. E essa vacinação é tão importante que até os meninos, de 9 a 14 anos, foram acrescentados à rotina do calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Na capital, as salas de vacinas já estão prontas para receber o público-alvo desta vacinação. Está sendo bastante procurado, muito grande. O percentual que nós estamos atingindo todos os dias é um percentual muito grande. E a gente está com uma expectativa muito grande das pessoas terem consciência da importância de se vacinar contra o HPV. Porque vocês sabem, o HPV, quando ele é contraído, a pessoa, se não cuidar, pode desenvolver várias doenças, inclusive o câncer. Tanto de pênis como de colo de útero. Então é importante que as pessoas tenham consciência, os pais conscientizem, os seus filhos adolescentes, no caso, os meninos de 12 a 13 anos e as meninas de 9 a 14. A vacina contra o HPV está disponível para as meninas desde o ano de 2014. E assim como as meninas, o esquema vacinal para os meninos será de duas doses, com seis meses de intervalo. A outra novidade é que o calendário de vacinação foi ampliado também para os portadores de HIV, que têm entre 9 e 26 anos. E dessa vez, o esquema de imunização é feito em três doses. Aí, portanto, a reportagem da nossa jornalista Larissa Rodrigues. Então, doutor Juliano, como é que o senhor avalia, então, a necessidade de imunizar, então, essas crianças aí? Especialmente agora esse público masculino aí de 12 e 13 anos. É uma estratégia a mais no enfrentamento a diversos tumores, especialmente o câncer do colo do útero, que ainda acomete cerca de 15 mil mulheres nesse país e leva em torno de 4 mil óbitos ao ano. E esse é um câncer 100% prevenível. E a prevenção é centrada na prevenção e no tratamento da infecção causada pelo HPV. Então, a maior beneficiária dessa ampliação da cobertura vacinal são as mulheres. Mas é importante ressaltar que o HPV também, o papiloma vírus humano, também está implicado na origem de outros tumores, além do câncer do colo do útero. Alguns tumores de garganta, tumores do canal anal e alguns tumores de pênis podem estar relacionados também à infecção por HPV. Então, é só uma medida que a gente vê de grande relevância, mas que os resultados não são imediatos. Eles vão demorar alguns anos para serem observados. Doutor, qual a importância de incluir o público masculino nesse processo de prevenção? Muito interessante essa pergunta, porque o vírus HPV, a transmissão é através da pele ou mucosa infectada e por contato sexual. Então, a estratégia de prevenção, de atacar o público masculino é, na verdade, evitar a transmissão desse vírus por via sexual. É importante ressaltar que isso não dispensa o uso de preservativo, isso não dispensa a necessidade de exames regulares que devem ser realizados, o exame de papo-nicolau, o exame ginecológico, que deve continuar a ser realizado pelas mulheres. Doutor Juliano, como então detectar o HPV? O HPV, são mais de 100 subtipos de HPV. Alguns têm uma maior virulência e maior risco de causar câncer. Outros estão relacionados na ocorrência daquelas verrugas genitais. E não existe nenhum exame de sangue capaz de detectar a presença do vírus. A presença do vírus, a infecção pelo vírus, ela é determinada pela avaliação física, pelo exame físico da mulher e do homem, ou seja, pela presença de lesões na região genital que são causadas pelo HPV. Como é que se dá hoje o tratamento, então, do HPV? O tratamento é centrado no tratamento das lesões. Aqueles homens ou mulheres que têm verrugas, é feito o tratamento, a retirada ou cauterização dessas verrugas. As mulheres que têm lesões pré-cancerosas ou lesões sugestivas de HPV, recebem um tratamento específico com medicações de aplicação local ou, eventualmente, até pequenas cirurgias. Mas não existe um remédio específico para o vírus. Então, a vacina representou um grande avanço nessa linha de tratamento contra o HPV. O ideal é que cada vez a gente tem notícia de que essa cobertura vacinal tem sido ampliada, com o objetivo de pegar aqueles meninos e meninas que não tiveram nenhuma forma de contato sexual. É por isso a importância de vacinar nessa faixa etária? Por isso essa importância de começar a vacinação bem cedo. E como é que o senhor avalia, então, doutor Juliano, essa faixa etária que foi estabelecida pelo Ministério da Saúde? Isso gerou, inicialmente, uma grande discussão envolvendo psicólogos, pediatras, exatamente pelo início muito precoce da cobertura vacinal e pela discussão que isso poderia levar. A razão de... a explicação que você deveria dar à criança para receber essa vacina. Mas hoje o que a gente observa é que isso já foi superado, a cobertura vacinal realmente está bastante difundida. A gente já vê nas escolas públicas particulares, as famílias estão levando as filhas e agora os filhos para receberem a vacina. E o objetivo é progressivamente ampliar essa faixa de... essa cobertura vacinal. Inicialmente, agora o Ministério da Saúde ofereceu essa vacina para os meninos com 12, 13 anos. É possível que até 2020 existe um escalonamento para que seja ampliada essa cobertura para meninos de 9 a 26 anos de idade. Como é que o senhor avalia, então, qual o recado que o senhor deixa nesse instante? Por exemplo, já tivemos, inicialmente, a campanha voltada para o público feminino. De certa forma, houve uma resistência no início. Não sei se tem a ver a questão cultural. Aos poucos, a campanha foi ganhando o maior número de adeptos, mas até hoje tem essa dificuldade. E agora tem um público masculino também, formado aí dessa garotada de 12, 13 anos. Qual o recado que o senhor deixa nesse instante para os pais, para as mães do Dr. Juliano? É importante o tempo. A vacina contra o HPV, ela já está disponibilizada aí há cerca de 5 anos. Uma das preocupações que se tinha é algum efeito adverso, severo relacionado a essa vacina. E até o presente momento não foi identificada nenhuma morte relacionada à aplicação da vacina. Nenhuma infecção grave relacionada a isso. Então, à medida que o tempo vai passando, essa noção da vacinação contra o HPV tem sido mais sedimentada. E é importante que você, mãe, leve o seu filho de 12 a 13 anos para receber essa proteção contra o HPV. que no homem não costuma causar nenhum tumor grave, mas é importante porque pode prevenir, inclusive, o aparecimento de verrugas genitais. Essa vacina tem 98% de eficiência contra os quatro tipos virais de HPV, que estão mais relacionados à ocorrência de verrugas na região genital e a ocorrência de câncer ginecológico. É uma forma de proteger secundariamente também as mulheres. No caso, doutor, não existe 100% de prevenção. É importante associar outras formas para se garantir a eficácia da imunidade? Exatamente. É importante... A vacina contra o HPV não elimina qualquer medida preventiva de controle de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Até porque o HPV é uma das doenças. Existe uma série, um leque de doenças e possibilidades de aquisição de doenças através da via sexual. Então, o uso do preservativo continua a ser recomendado. A avaliação médica regular pelas mulheres, o Papa Nicolau, continua a ser orientado e deve ser necessário. Doutor Juliano, um outro ponto também que eu observei, inicialmente, essa campanha voltada para as meninas, foi a ausência delas para tomar a segunda dose. Às vezes, a menina tomava a primeira dose, mas não voltava para o posto. Qual a importância, então, dessa segunda dose para melhorar a imunização, doutor? É muito importante. Inicialmente, foi idealizado um esquema de três doses e o tempo mostrou que duas doses eram suficientes. Mas essa eficiência que nós falamos, uma proteção quase de 100% contra esses tipos virais, ela só é atingida depois dessa dose, nessa segunda dose, para complementar o esquema vacinal. Não sabemos ainda se no futuro vai haver necessidade de algum reforço, depois de 5, 10 anos, isso o tempo vai dizer, é muito cedo para determinar. Tampouco o grau de duração, o efeito da vacina, se ele tem 5 ou 10 anos, isso nós não sabemos ainda. É, doutor Juliano, então, o HPV, então, é um vírus, portanto, não tem cura. Não tem uma, exatamente. Tem que conviver com ele, então, e corre esse grande risco, então, de certa forma, principalmente para a mulher, de culminar, inclusive, com o câncer. Esse também que é o grande foco. O vírus não tem um tratamento específico, mas muitas infecções, elas são autolimitadas e o organismo, por conta própria, pode ser o responsável pela eliminação do vírus. Mas é importante a gente atacar a prevenção. Essa vacina veio para representar uma estratégia a mais e, provavelmente, no futuro próximo, reduzir o número de mortes de mulheres por câncer do colo do útero, a redução da incidência de tumores de garganta e de canal anal, que podem ter relação com o HPV. Doutor Juliano, por que, por exemplo, o governo federal não faz uma campanha também para imunizar as pessoas sexualmente já ativas? Por exemplo, o público adulto, ou tem? É possível, Bartolomeu, que isso seja realizado futuramente. A questão é de custos, né? Essa vacina não é uma vacina barata. O ideal é que seja atingida a população que não teve contato com o vírus. Mas ela pode representar uma proteção adicional para quem já teve contato sexual, para quem já teve infecção por HPV. Muito obrigado, doutor Juliano Aita, urologista, pelos esclarecimentos sobre a necessidade da vacinação contra o HPV. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. Um ótimo dia. E lembrando que os pais devem buscar os postos, não é isso, doutor Juliano? Exatamente. Os postos do SUS, provavelmente nos próximos dias, já vão estar disponíveis. Obrigado.